Galera, ontem saímos da clínica do Calaf, ó chique hein, vocês viram que clínica linda, aliás, não esqueça de seguir ele no Instagram novo lá para dar a força para o nosso amigo lá hein, e se você for fazer qualquer procedimento estético, já se lembra, Victor Calaf, o bichão é brabo hein, mais de 20 anos de experiência na área de bucomaxilo e fez só os cursos top, e hoje trouxemos nossa princesa pela primeira vez no Parque das Crianças aqui em Jundiaí. Põe o óculos, dancinha da felicidade, qual que é a dancinha da felicidade da Isa, faz a dancinha da felicidade, esse óculos está caindo mãe, vem vem, cara esse parque aqui é junto com o parque da cidade, eles fizeram o parque da criança, das crianças, é lindo mano, cheio de brinquedos, cheio de coisa para trazer a criançada, vem gente de fora de Jundiaí, de São Paulo, das regiões aqui para vir, olha tem uma capivara ali, vamos ver a capivara? E aí ó, areira capivara, hidroxoeros, hidroxoíris, vem Isa, vem a capivara, o pai nunca viu também, vem ver, cara tem um lago de peixe aqui, muito louco, eu só consigo ver, olha Isa, o encontro da capivara, o bicho totalmente selvagem, feito de calotas de carro, meu Deus, é feito de calota mano, que obra, gostou Isa? Eita, pesado, pesado, olha, é feito de calota, que louco, bem embolado, bem embolado né, olha, é feito só de bagulho, olha aquelas lancinhas de casa, sabe, gostei hein, e a capivara é o maior bicho bonitinho né mano, gostou Isa da capivara? Gostou? Vai lá tirar uma foto para nós ir no pula-pula, vai lá, faz uma pose bem bonita para a mãe tirar uma foto, aí, vamos lá para o pula-pula! Cara, agora gente, como ela está crescidinha, dois anos já né galera, vai fazer? Aqui, é pertinho de casa, é tipo assim, dez minutos né amor? É, e dá para trazer ela pelo menos duas vezes na semana, que bem cedo, que o sol é de boa, cara, é um parque igual o que vocês estão vendo aí, é isso aqui ó, em meio a natureza, tem trilha, vocês vão ver a parte das crianças ali, que chique que é. Pula, dá a mão aqui, vou te ajudar. Vai Isa, pula, pula! Olha para o pai, dá a mão, dá a mão aqui, vai, pula, isso pula! Pula, 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 pula! Galera, aqui é outro espaço, aqueles pula-pula que a Isa está vendo lá atrás, aí aqui tem outro espaço, olha isso. Olha o tamanho disso aqui. E aí, você está felizona. Aí aqui tem vários pergolados assim na sombra, para os pais e os avós ficarem, tá ligado? Vários mano, aí dá para pôr rede, tem armador de rede, é uma delícia. Parece que de final de semana você tem que fazer um cadastro para poder vir, porque é tanta gente, que eles controlam, tá ligado? O parque é gigante, ainda tem mais para lá, nossa, tem muita coisa para lá, tem pista de skate, tem mais brinquedo para criança. Meu Deus, eu quebrei o bagulho, só trisquei. Oxe, estava remendado com fita crepe, né parça? Ô louco, quebrei o bagulho. Prefeitura de Jundiaí, me perdoe, eu quebrei o bagulho ali, mas já estava podre. Se quiser pode entrar no contato no meu Instagram que eu pago, mas estava quebrado, já só relei. Amor, relei no bagulho ali e quebrou, estou mal, num cabo de aço. Mas se pau, salvei uma criança de ter se pendurado e caído. Ela indo atrás do quero, quero. Olha, tem cavalinho ali, Isa, para a gente pendurar ali. Passa no túnel, a Isa vai passar no túnel. Nossa! A mamãe vai sair aí do outro lado. Cadê a mamãe aí do outro lado? Vai lá, vai correndo, meu pai, agora. Vem! Yes! Que legal! Nossa, é muito da hora. Eu estou com vontade de brincar nos bagulhos. A Isa descobriu que dá eco. Dá eco a voz. Isa! Vai! Vai! Ah, ela é curiosa do eco. Que linda! Vai! Uau! Vai! 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 Que da hora, né? Vai! Vai! Olha, bate a palma! Ai, que legal! Que legal! Mãe! Entra! Oi, papai! Oi! Aqui! Você quer que o papai entre também? Vamos, João! Vai lá com a mãe, vai! Vamos por aqui, ó! Olha o labirinto, galera! Vamos, vamos tentar sair! Ela ficou impressionada com o eco. Uau! Vamos, amiga! Aqui, galera, saem uns jatos d'água. Acho que está saindo lá na frente. Porque agora está meio frio, mas no verãozão isso aqui, nossa, fica muita criança aqui. Saem dali, ó, daqueles bagulhos. Tem até parque de... Pra quem faz lê pacor aqui, mano. Ali em cima, depois eu vou mostrar pra vocês. É, as crianças começam lá a brincadeira e vêm pra cá depois. Galera, a Isa voltou no túnel e está falando... Pai! Pai! Para escutar o pai. Ficou impressionada com o eco. Onde você vai, pacorinha? Saiu lá do outro lado, mano. Tem uma menina ali, né? Aí ela, acho que, gostou da menina e aí a menina saiu correndo. Mano, ela disparou, gol, tiro. Foi também. Dali eu, correndo. Não estou vendo ela, viu? Eu também não. Está esfregando a terra na areia, né? Olha lá onde ela estava. Olha só a cabeça. Só não tirar os olhos dela, cara. Ah, mas ela chega no limite aqui. Dá pra ver. O legal é isso, galera. Você senta aqui, ó. Deixa a criança ir lá, se divertir. A gente tem que vir um pouco mais cedo, porque o solzinho está já ficando forte. Aí vai embora. Estou falando sozinho. Ixi, puxou o vô. Olha lá, a mão na cintura. Falando sozinho. Olha a mãozinha na cintura. Indo embora. Olha lá, indo embora, amor. Eu falo que você vai correr agora. Eu já fui até agora. Vai lá correr atrás dela. Vamos ver até onde ela chega. Olha que ela some. Ela virar ali, mas não enxerga mais ela. Você acha que eu vou deixar, menina? Olha o tamanho desse campo. Não parece onde era gravado a teletubbies? Olha, fila da mãe nos deixou. Olha, nem olha pra trás. Não quero, quero dar uma corrida nela. Vem cá. Você vai deixar o papai e a mamãe? Que coisa é essa? Olha, foi embora. Não liga mesmo pro pai e pra mãe. É pra isso que você compra a vida inteira. Espera, pai! Onde você vai? Vem aqui. Vem brincar com o pai. O pai está sozinho. Olha, tem um lugar novo ali pra gente ir. Vamos conhecer um lugar ali. Tem um lugar novo. Com brinquedos novos. Vem. Vamos. Vamos conhecer lá. Vamos. Uau! Olha isso! Que legal! Tá com medo? Você viu? Galera, olha o tamanho desse lago. Você passa aqui de manhãzinha, quando eu e meu pai fazermos caminhada, você vê os peixes tudo aí. Acho que é tilápia. Aí ele tem as quadras de beach tennis, meu. Cuidado. Olha lá, olha lá. Olha o tamanho dos peixes ali, galera. Afundaram. Nossa! Acho que é carpa. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha Isa, vem, 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 vem. Olha o cardume ali, galera. Olha o cardume. Olha lá, Isa, o tamanho dos peixes, filha. Olha, tá cheio na margem. Até lá na frente, ó, rebojando. Caramba, alucinado por peixes. Aí aqui, galera, tem pista de caminhada, tem pista de skate. Depois, né? Vai lá. Eu tô mostrando, meu. A nossa cidade é maravilhosa. Vem morar em Jundiaí. E é de graça. De graça não. Sai dos nossos impostos. É verdade. Vamos lá pôr a mão. Vamos, 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 vamos. Vai, vai pôr junto, ó. Ó, ó. Uhul! Ela tá com medo do barulho. Quando ela chegou perto, o bagulho foi assim, ó. Vamos pra lá. Vamos conhecer lá. Aí, galera, se liga. Quadrinhas Society com grama sintética 2. Aqui é quadrinhas de vôlei, futebol e beach tennis. Mas eu não sei se quadrinhas de tênis é assim também. E aqui é só chegar. Se tiver disponível, você brinca. Joga. Pratica seus esportes. Olha que bacana, galera. Tem umas lousas gigantes, cheio de giz aqui, pras crianças brincar. Faz um desenho, Isa. Bem bonito. Uau, que lindo! Muito abstrato. Mas tem mais giz aqui, eu acho, ó. Tem aqui, ó. Um montão de giz. Um montão de giz. Um montão de giz. Quer mais? Tem mais, ó. Aí, você não vai conseguir segurar tudo? Nossa, aconteceu o que não era para acontecer. Nossa, molhou logo o têninho que o Dudu deu. Mó chiques. Vem. Os champions, galera. Agora já era. Deixa ela viver. Tá descobrindo as poças de água. E também vai descobrir as frieiras. E a mamãe que não teve infância está lá. Aí sim, hein? Ô, louco. Você é maior letra de pichador, hein? Olha aí, Elaine. Caraca, família MMV. Você é louco, hein? Põe aí o valor da assinatura do Planosco. Da comunidade. E eu não deixei, não. Ela foi lá ver e do nada ela afundou. E? Lago Champions. Agora deixa ela se divertir um pouco. Vamos tomar ali na água limpa. Aqui é só água suja. Mano do céu. Olha o que ela fez. Ela deu uma bundada no barro. Água limpa aqui, ó. Vamos na água limpa, Lisa. Mano do céu. Ela vai ter que ir pelar a dor dele no carro. Nossa, amor. Olha a cara da mãe. Em choque. E aí, Isabela? Olha a bunda dela. Mano, sorte que eu tava filmando. Foi muito engraçado a bundada que ela deu. Tá gostando, meu amor? É legal, né? É cada bundada, meu Deus. Bom que tá lavando, ó. Ela ainda não criou coragem ali. Ela ainda não criou coragem ali. Meu Deus. Olha, Isa. Isa. Isa, vai ali, ó. Olha, ali, ó. Na cachoeira. Uhul! Vamos colocar uma velha pra nós. Vamos, filha. Sai. Você vai ficar aí? Morando aí agora? Dá um pulo pro pai ver, então. Uou! Cuidado. Vamos lá, vamos. Ó, vamos lá na frente, então. Ixi, tirou o tênis agora? Agora meia. Ela é muito... Ela é muito... Radical! Galera, trocamos ela. Sorte que tinha uma muda de roupa. Peraí. A Isa não para. A Isa vai dirigir um trator. Uau! Que trator lindo, colorido, filha. Uau! A Isa dirige um trator. Que da hora! Uau! Olha lá, dá um oi pra galera. Oi! Oi! Vai se bimbi. Galera, sol do meio-dia. É, sol do meio-dia. Meio-dia não, agora é 11h15. Mas já tá solzão, por isso que nós vamos embora. Tchau! Vamos trabalhar! Ai, que lindo, galera. Cara, que espaço maravilhoso. O mundo das crianças aqui. Jundiaí, parte de sucata, né? Um carro. Muito da hora. Espaço legal pra vir, curtir. Do lado tem o parque da cidade. Muito bom também. Tem toda a infraestrutura também. É, parte de comida. É bem legal aqui, cara. A gente... Jundiaí é uma cidade muito, muito completa. Muito boa. E tem esse espaço. Galera, tem gente que vem de longe pra curtir esse espaço aqui em Jundiaí. Meia torta falando aqui com o negócio. Mas é um espaço muito bacana, cara. Nossa, olha que coisa linda. A prefeitura de Jundiaí caprichou nessa parte aqui. Mundo das crianças. Do lado do parque da cidade. Conhece o João do Caminhão? Não. Sou eu. João do Caminhão. Como é que ele tinha isso? Sei lá. Mamonas. Cuidado, ela aí. Pega aí pro outro lado. Essa mãe é coruja, hein? Ei, corujinha. A gente fica com o bichinho nove meses na barriga. Sente todas as coisas possíveis e impossíveis de transformação na gestação. Cara, quando nasce, é nosso. A gente fica preocupadíssima. E fica doente. Cansou. Agora a gente vai fazer um negócio muito legal. Almoçar. Eu sou uma mãe muito legal, cara. Porque eu deixo a Isa brincar com terra. Eu deixo a Isa solta. Ter a autonomia dela. Cara, eu sou de boa. Mamãe de boa. Só que existem coisas que passam do limite, né? Pra nós. Olha lá, galera. O lugar de Lepacur que eu falei pra vocês, ó. Olha lá. Tem uns brincando, mas tem vários obstáculos. Esse é o último. Ah, meu pai. Fala assim, é o último. Umpto. Umpto. Galera, e ela deu um salto tão grande de desenvolvimento agora. É assustador, assim, pro lado bom, sabe? Ela tá formando frases. Ontem, anteontem, eu briguei com o Torresmo, né? Porque ele fez xixi na cozinha toda. Aí eu briguei com o Torresmo. Aí ela escutou, chegou pro João e fofocou. Fez assim, papai, mamãe braba. Com o Totô, papel limpar, sabe? Então, tipo assim, ela tá formando frases, cara. Isso é maravilhoso. Ela falou assim, ó. Papai. Falei, o quê? Mamãe baba. Totô, xixi, papel limpar. Aí ela limpava. Aí ela pegou um papelzinho gênero que foi levar pra mãe limpar. Cara, sensacional, né, filha? A mamãe tava braba com o Totô? Como que foi? É legal ter um carro assim na chácara. Pra molecada brincar. É. Pra molecada brincando. A molecada. Galera, nem vai dar pra mostrar o parque inteiro pra vocês. Mas não é outra oportunidade. Agora a gente vai vir mais vezes. Vamos embora. Vamos pra casa. Sobe a rampa. Toma sol. E ela já tá morrendo de sono. É o calço, não. Então, pô, finalizar o vídeo de hoje por aqui. Puta vídeo top. Puta vídeo legal. Não esperava que a Izzy ia se divertir tanto, né? Brincar tanto, pular no barro. E não quer ir embora, hein, gente? Daqui a pouco a gente volta aí. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. E vamos embora. Tchau, moleque. Ó, e fortalece lá o conteúdo da comunidade Família BBV. Não se esquece que tá rolando. Ajuda a nós. Vamos. Vem, tchau, tchau. Vem, tchau. Vem, tchau. Legenda Adriana Zanotto